Nem eu sou do vento, nem o estrondo do trovão É o vocado da sanfona me chamando pro São João Nem eu sou do vento, nem o estrondo do trovão Eu saindo, olha pra aquele balão de cor Como o céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está vindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai subindo Uma noite que me palestra Que me deixe o coração O céu estava aqui em festa Porque era noite de São João A pia da luz do mar Chante o abatão do salão E o sereito do olhar Que incidiu meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está vindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está vindo Olha pra aquele balão de cor Como o céu vai subindo Uma noite igual a essa Que me preste o coração O céu estava aqui em festa Porque era noite de São João A pia da luz do mar Já te vai ouvir o salão E o sereito do teu olhar Que incidiu meu coração Eu sou uma luz doente Eu sou uma luz doente Eu sou uma luz doente Quando a noite igual a essa Que me preste o coração O céu estava aqui em festa Porque era noite de São João A pia da luz do mar Já te vai ouvir o salão E o sereito do teu olhar Que incidiu meu coração E o sereito do teu olhar Que incidiu meu coração E o sereito do teu olhar Que incidiu meu coração Vamos aplaudir os idosos Do Cais 1 e 2 Que se apresentaram Cansaram Que se ampara, menino Podem entrar, pessoal Bora, Dora Venha Vem, Doretta Vem, Doretta Aêêêêêêêêê Manda que desenvolvem Atividades de orientação social De artesanato Em nome de Gabriela Batista Coordenadora do Cais 1 E Cine Marques Coordenadora do Cais 2 Cida Pelo Chão